Fala galera, você está no Gameplay RJ, aqui quem fala com vocês é a Thaís e o Reset está começando com as principais notícias dessa semana. E pra começar, vamos falar sobre um americano que bateu o recorde de coleção de jogos esta semana. Antônio Monteiro mora em Richmond, no Texas, e alcançou a marca de mais de 20 mil jogos em sua coleção. O americano levou cerca de oito dias para catalogar tudo por plataforma e gênero, chegando a um total de 20 mil 139 jogos. Ainda, Monteiro possui mais de 100 consoles funcionando para poder jogar toda a sua coleção. Esta semana também a Tencent lançou a sua plataforma de jogos digitais em Early Access. A gigante chinesa já é conhecida por seus investimentos em companhias como Epic Games e Blizzard, por exemplo. E em junho do ano passado, havia anunciado sua plataforma de jogos que seria concorrente direta do Steam em Hong Kong. Finalmente, esta semana, Tencent lançou o Wii Game X em Early Access, inicialmente com 30 títulos disponíveis em seu catálogo. O YouTube vai trabalhar em conteúdos interativos em que o espectador escolhe o rumo da narrativa. Depois da popularização de Bender's Net, episódio interativo da série Black Mirror no Netflix, o YouTube revelou que vai dedicar um espaço ao desenvolvimento de programas interativos em que o usuário decide qual rumo a história deve tomar. A chefe de programação original do YouTube, Suzanne Daniels, ainda afirma Agora temos novas ferramentas incríveis e oportunidades para criar e contar histórias multifacetadas e interativas. Um novo trailer de Detetive Pikachu foi revelado e este mostra o casting dos Pokémon. Confere aí! O ator Ryan Reynolds divulgou em redes sociais Vocês deveriam ver a sala de audição quando isso acabou. Detetive Pikachu chega aos cinemas do Brasil em 18 de maio. E a Bandai Nanko anunciou mais uma personagem em Jump Force via DLC nesta última quinta-feira. Está tudo bem agora porque ele está aqui! Através de uma publicação no Twitter, a Bandai Nanko confirmou All Might de My Hero Academia em Jump Force. Lembrando que All Might fará parte da DLC do jogo prevista para maio, junto com Seto Kaiba de Yu-Gi-Oh! e uma terceira personagem ainda não anunciada. O novo serviço de streaming da Disney já tem preço e datas revelados. Confere aí as últimas novidades sobre o Disney Plus. No último dia 11, um evento revelou que a data prevista para a chegada do Disney Plus nos Estados Unidos é 12 de novembro ainda este ano. O preço será de R$ 6,99 ao mês e de R$ 69,99 ao ano, o que é bem competitivo comparado ao Netflix, que tem por base um plano mensal de R$ 10,99. Algumas séries com base nos universos de Star Wars e Marvel já foram confirmadas no lançamento da plataforma. Ainda serão cerca de 500 filmes da biblioteca da Disney na estreia do serviço e cerca de 7 mil episódios do Disney TV. A Snap Inc., responsável por Snapchat, anunciou que um aplicativo vai ganhar a sua própria plataforma de jogos. Após rumores, o Snap Games foi oficializado como uma nova plataforma de jogos do Snapchat. Os jogos serão acessados através da função de chat, sendo assim desnecessários os downloads. O chefe do Snap Games, Will Wu, afirma Amizade é mais do que só os assuntos que vocês conversam. Amizade também significa o que vocês têm juntos. Então, estivemos trabalhando duro para criar uma experiência totalmente nova, onde amigos podem jogar juntos. Minecraft vende mais de 30 milhões de unidades no PC e se torna o segundo jogo mais vendido da história. Minecraft ultrapassou a marca de 30 milhões de cópias vendidas no PC e conseguiu superar GTA V em vendas, tornando-se o segundo jogo mais vendido de todos os tempos, com aproximadamente 154 milhões de unidades. O primeiro lugar pertence à Tetris. A Respawn está rigorosa quanto a trapaças em Apex Legends e está banindo jogadores que não jogam limpo. Vários relatos de jogadores apontam que a Respawn Entertainment está banindo contas que utilizem hacks em Apex Legends. Uma vez banido, o jogador não consegue mais criar nenhuma conta nova para jogar, pois a empresa está identificando o ID do hardware que não jogou de acordo com as regras, sendo necessário trocar o hardware do PC para poder jogar novamente. O diretor de Iron Man VR afirmou que o jogo terá uma narrativa 100% original. Em uma entrevista ao site Venture Beat, o diretor de Iron Man VR, Ryan Payton, disse que a história será original e que não só focará nas mecânicas, mas também na personalidade de Tony Stark. Ele diz No início, quando desenvolvemos as mecânicas de voo, já estávamos trabalhando na história com a Marvel, para contar uma trama que realmente combina com a estética da realidade virtual. Iron Man VR foi anunciado na primeira transmissão do State of Play e não tem data de lançamento. A Netflix anunciou um plano bem abaixo do preço para uso exclusivo em smartphones e tablets. R$ 0,95, o que seriam cerca de R$ 4,00, é o preço do plano para quem optar por usar o Netflix apenas em smartphones. O plano te dá acesso aos vídeos em SD e apenas uma tela utilizando a conta. Ainda, uma imagem foi divulgada na Índia, revelando outros tipos de plano com diferentes benefícios. Porém, o serviço está em fase de teste, sendo acessível apenas por alguns usuários em países asiáticos e sem previsão de quando e se chegará por aqui. Os colégios nos Estados Unidos estão adotando os esportes como opção de prática escolar para os alunos. Nos Estados Unidos, é comum que alunos do ensino médio frequentem clubes no colégio, como o de basquete, para posteriormente tentarem uma bolsa de estudos em universidades. A novidade é que agora, dentre as práticas escolares, estão inclusos os jogos competitivos, como o Mobismite. Oito estados do país já incluíram os esportes em sua grade, e as universidades New York University e a University of California já contam com bolsas de estudo para estudantes que se destacarem como pro-players nestes colégios. Você é daqueles que não vive sem PUBG e Fortnite? Pois saiba que um milionário anônimo está planejando organizar um Battle Royale da vida real. O site HushHush publicou um anúncio de um milionário anônimo, que oferecia uma vaga de designer que o ajudasse a construir uma arena em uma ilha, que sediaria um competitivo de Battle Royale por três dias, doze horas por dia. Apesar de real, as armas em questão seriam de airsoft, porém haveriam coletes sensíveis ao toque, munição e comida para que os participantes acampem à noite. O último sobrevivente receberá um prêmio de 116 mil euros, cerca de 505 mil reais. A função de troca de ID da PlayStation Network está finalmente liberada. A mudança já está disponível e só será possível se feita pelo console PlayStation 4 ou pelo seu navegador de internet. A primeira mudança será gratuita e se o usuário decidir mudar novamente, deverá pagar uma taxa de US$ 9,99 ou US$ 4,99 para assinantes da PS Plus. Ainda, o site oficial da PlayStation publicou uma nota afirmando que, devido a alterações na ID, alguns jogos podem apresentar problemas, e listou os títulos divididos em problemas identificados e problemas críticos. Alguns dos jogos na lista são The Last of Us Remastered, GTA V, Dark Souls 3 e Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. E o Reset de hoje fica por aqui. Uma ótima semana para todo mundo e até domingo que vem. Tchau, tchau!